Nesse vídeo você vai aprender de forma simples e prática como baixar e instalar o aplicativo eTítulo no celular Android. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre o aplicativo eTítulo, vou estar explicando para vocês o que é esse aplicativo, como que ele funciona, o próprio nome já diz ali título, então todo mundo tem um título de eleitor e pessoas que têm a partir de 16 anos que podem votar. Então é um aplicativo super importante e eu vou estar mostrando para vocês como acessar o seu título de eleitor de forma digital através do aplicativo oficial. Então aqui dentro da Play Store, no campo de busca aqui em cima, vocês vão digitar pelo nome do aplicativo, então aqui no campo de pesquisar aqui você vai digitar eTítulo. Esse aplicativo aqui que vai aparecer para vocês com essa imagenzinha aqui, tá? A classificação do aplicativo hoje dentro da Play Store é 4.8, então assim, é uma classificação muito boa, é um aplicativo quase que 5 estrelas, ele ocupa apenas 19 MB de espaço no celular, você vai clicar na opção instalar para fazer o download do aplicativo eTítulo no seu celular, tá? É um processo bem tranquilo, ele vai estar fazendo o download aqui, lembrando que você também pode cancelar o processo de download. Descendo mais para baixo aqui, também temos algumas informações. Então temos uma pré-visualização de como é o aplicativo Título de Eleitor por dentro, então aqui ele mostra uma pré-visualização aqui para a gente, você pode estar acessando o seu local de votação através do aplicativo, você também tem a parte de segurança aqui, tá? Tem um mesário voluntário também que pode estar te auxiliando ali. Então aqui, passando mais para frente aqui, você também tem essa pré-visualização aqui, então você consegue acessar todas as suas informações, ó, número de inscrição, data de nascimento, a zona, a sessão, então é o seu título de eleitor ali de forma digital, tá? Você não precisa ter que carregar aquela carteirinha, né? Aquele documento ali que você tinha que portar ele na mão antes, né? Então você não precisa mais disso. Através do aplicativo eTítulo, você consegue estar apenas ali no seu celular fazer todo esse processo. Temos vários comentários aqui sobre o aplicativo que eu tinha falado para vocês, vários comentários ali, cinco estrelas. O aplicativo, quando ele é instalado no celular, você tem duas opções. Você tem uma opção chamada Abrir, para você abrir o aplicativo, né? E também tem uma opção chamada Desinstalar, que seria para você excluir, tirar o aplicativo ali do seu celular. Eu vou clicar na opção Abrir, para a gente poder acessar o aplicativo. Ele vai pedir para você preencher algumas informações. Então, essas informações é importante que você preencha para você conseguir ter acesso ali aos recursos do aplicativo, tá? Aqui ele tem uma tela de boa vinda aqui para a gente, ó, bem-vindo ao título. Você também pode ver e autenticar as certidões. Então, eu vou clicar na opção começar no e-título. Ele vai dar um termo para vocês de política e privacidade. Você vai arrastar até o final desse termo, tá? Aqui embaixo, você vai clicar nesse campinho aqui para marcar o de acordo e, na sequência, você clica na opção Continuar. Clicou nessa opção, ele vai jogar você para essa outra tela aqui, onde você vai estar preenchendo as informações. Igual eu falei, pessoal, são informações importantes que vocês têm que preencher para estar conseguindo entrar no aplicativo e-título, tá? Uma vez que você preencheu essas informações, você vai estar entrando no aplicativo e as próximas vezes que você for acessar o app, não vai precisar ter que preencher novamente. Aqui, por exemplo, você vai preencher qual que é o nome do eleitor, vai colocar a data de nascimento. Aqui embaixo, também, você vai selecionar o tipo do documento, vai digitar o nome da mãe. Pode marcar essa opção aqui também, não consta, caso não tenha o nome, tá? Nome do pai aqui também, você vai estar preenchendo e vai clicar na opção Entrar no e-título. Aqui, mais para cima, você também tem algumas informações aqui, mais opções. Então, você pode verificar um documento emitido pela Justiça Eleitoral aqui também, clicando nessa opção. E você também tem um menuzinho de ajuda aqui com algumas informações sobre o app, beleza? Pessoal, se ficou alguma dúvida, eu recomendo aí que vocês deixem nos comentários, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ajudou de alguma forma, pode estar deixando aí nos comentários sugestões de vídeos e melhorias aí também. Se você tiver alguma dúvida sobre o aplicativo, pode estar colocando nos comentários que eu vou estar procurando responder aí todo mundo, beleza? E não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!